oi 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 então vamos para a fina oi oi 4 6 seu corpo e pernas são mais rápidos do sistema embora os braços vamos destin as outras o aparelho fica preto com a parte inferior ea sola assustador as pontas com pontas depois com as suas culpas para cima na frente ea se acadão enquanto as pontos dos cifra ficam mais fiadas Ficam azuis e se curvam ligeiramente para cima. Sua testa e carras são maiores e seus olhos agora estão vermelhos. Possui duas pequenas pontas em forma de parpantanas sobre cada cifra e mais duas na parte inferior do pescoço. O dedo desaparece da membrana das asas e as portas inferiores estão divididas em grandes pontas arredontadas. O terceiro assunto é de cada braço. A raça é adornada com a ponta em forma de garra. Megasgrissais e se exalam as amas ressursos pelos lados da boca e as amas enzoocadas agora quimem as suas de forma consistente. Dizem que seu novo poder o torna preto e cria as amas mais intensas. Sua altura é de 1,70m e pesa 110kg. Sua categoria é de armas, sua habilidade é carras resistentes, fraqueza, terra, pedra e pitagão, tipo fogo e dragão. Então, gratificante este vídeo por aqui. Se inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Vou ir.